Oi pessoal, estou aqui botando a cara no sol de noite, porque não tinha como esse dia louco de hoje eu não vim aqui e me pronunciar. O clássico da blogueira, quem me conhece sabe, não sou de ficar engolindo as coisas, não sou de aceitar chacota, não sou de ficar me humilhando, simplesmente essa não sou eu. E o Lucas entrou no programa sabendo disso, eu não sou uma pessoa que tolera esse tipo de coisa, de verdade, de verdade mesmo. Então quando começou a surgir o burburinho, começou o assunto, eu falei, beleza, vamos ver, vamos ver. E a coisa foi piorando, piorando, piorando e gente, pra mim, pra mim, na minha opinião, vocês podem não concordar e aí vocês apliquem isso ao relacionamento de vocês, Mas, pra mim, traição não é só beijar na boca. Como eu estava falando uma história e cortar, pra mim, traição não é só beijar na boca. Transar, contato físico, de verdade não é. E o Lucas sabe disso, ele entrou sabendo disso. Que a partir do momento que você tem a intenção, que você tem o flerte, que você está ali pro tudo ou nada, pra conquistar a pessoa, Pra mim, Camila, isso já é uma traição, já é uma quebra de confiança. E, deixando claro que o Lucas sabe disso. Ele sabe disso. Ele entrou lá com isso muito bem claro. Muito bem claro. Muito bem claro. O Big Brother era um sonho de nós dois. O Lucas quis entrar pra gente quitar o nosso apartamento. Que tá lá pra pagar em 30 anos. E isso foi por água abaixo. Essa é a verdade. Gente, eu não sou palhaça. Eu não tô apoiando o Lucas. Ou melhor, né? Reformulando a frase. Eu não estava apoiando o Lucas. Pra virar chacota. Pra ver o cara jogar nosso relacionamento de 15 anos no lixo. Gente, eu vou fazer 30 anos esse ano. E o Lucas fez 30 anos no programa. Então, metade da nossa vida, nós estivemos num relacionamento um com o outro. Certo? Então, eu não... Tipo, eu não acho justo comigo ficar aqui dois meses comendo pão com o diabo amassou. Recebendo ameaça de morte. Hate por causa de jogada burra. Por causa de jogada estúpida. Mas beleza. Até era só jogo. Era burrice de jogo. Pro cara chegar pra mina e falar. Baiana, você me bagunçou. Baiana, você me bagunçou. Meu ovo, querido. Meu ovo. Isso não existe, gente. Ah, mas o relacionamento... Gente, cada um com o seu relacionamento. Esse era o combinado no meu. Aí, hoje, eu lá, linda e bela e maravilhosa. E não lá, comprar minha coquinha gelada no mercado. Pra entrar e ouvir o pessoal do mercado. Calabreso, corna, chifruda, papapá, pité, nananá. Gente, porra, 15 foquinha anos com cara. Pro cara, em 60 dias. 60? Nem sei, 50 e poucos dias aí. Jogar tudo fora. Fiquei aqui fora, vivendo em prol do cara. Sem dormir. Emagreci pra caramba. Passei o mês de janeiro à base de Rivotril. Sofri hate. Ameaça de morte. Um monte de merda. Pro cara chegar e falar pra outra mina lá dentro. Um bagulho que deixamos claro aqui. Ele já entrou sabendo que eu não ia aceitar isso. E nós entramos com um combinado muito bem combinado. Porque o combinado não sacaram. Pra ele jogar tudo no lixo. Continuando. Então, gente. Eu sou uma pessoa super low profile. E a gente sempre foram fechadas. Sempre fiquei na minha. Só que eu não consegui ficar na minha. Vendo a repercussão que isso tomou. Eu sou professora. De meninas. Adolescentes. Que arrumam o primeiro namoradinho. E se submete a tudo por amor. Gente. Que que é isso? Claro que não. Eu fiquei pensando no exemplo aqui. Que eu, Camila. Estaria dando pras minhas alunas lá. Que eu fiquei anos e anos e anos. Conversando com elas. Sobre não se sujeitarem. Não aceitarem essas coisas. E aí elas iam ver a professora delas. Da professora delas. Em rede nacional. Sair de chacota. Por causa de idiotice. Do Lucas. Óbvio que não. Lucas não entrou para fazer história no Big Brother. Eu como professora de história. Estou aqui para ajudar. Certo? Então. Quando chegar o momento. Que uma hora vai chegar. Conto com a ajuda de vocês. Para o Lucas ficar registrado. Na história do programa. Para sempre. Thaís. Quando chegar a hora lá. Do papo lá. Com a pessoa que sai. Ó. Senta o sarrafo. Desce para ele perguntar. O que ele quis dizer. Quando ele falou. Baiana semibabunçou. Pega todos os tegras. E corta. O pezinho roçando. Um se esfregando no outro. Falando que não ia aguentar. Que estava passando dos limites. Por favor. Faz isso por mim. E como eu ainda. Legalmente. No papel. Sou esposa dele. Por favor. Boninho. Deixa eu participar. Do papo preliminado. Eu ainda sou parente. Né? Na prática. Conto com vocês.